E aí gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, como é que vocês estão? Eu tava com muita saudade de gravar aqui pra vocês. Esse vídeo vai ser mais um vlog do meu final de semana. Hoje é sexta-feira, eu vou gravar pra vocês também o meu dia, como é que vai ser. Agora eu estou no estágio, eu vou entrar às oito. Agora são sete e cinquenta e eu só saí às três da tarde. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Curte aí pra estar ajudando a gente e comenta aqui embaixo o que você achou depois que você assistir o vídeo. Você não é aval aí, youtuber? Nossa! Vou tirar uma foto com você, colega. Ai meu Deus do céu, começou. É baú. O horário de almoço... Desculpa, colega, eu tô falando com ela que é famosa, tá? Tô falando com ela que é chique, você não. Você é a potência dela? Segurança? É a sua boca! Só assim eu vou te dar um tiro. Horário de almoço, agora é meio de cinquenta e sete, a gente vai almoçar fora. Já tá todo mundo aqui, ó, a pilota, a Ângela, a Dalma ali, ó. Só faltou a Yasmin, tá doente. Tá doentinha. Tá doentinha. Chegamos, a gente vai almoçar no Rio do Abadejo. Todo mundo se acomodando, todo mundo se acomodando. Não, dá o senhor bem, mas pegamos o dinheiro. Gente, vou acordar. Não acredito, é mais de cinquenta reais na minha conta, meu senhor da Glória. É, eu vou deixar aí. Deixa eu ver. Só não tem alcaparra, né? Já chegou o sucares. A gente comprava a caixa e dividia. Não resolve o tempo dela. Comemos, agora é um e cinquenta. Eu pedi uma sobremesa, um petit gâteau. O prato veio bem encheado. Tá todo mundo com depressão prós-prato. Quase que ele tá ligado. Chegou a sobremesa. Toda uma das piranhas. E o pessoal gosta das músicas também, então... Agora que eu acho a voz dela muito louca. Cheguei em casa agora. Agora são três e meia. Tô super cansada. Eu tive que correr pra pegar o ônibus, senão eu não ia conseguir chegar no horário. Vou gravar uma publi agora, tomar um banho. E depois eu vou pro dentista. Agora é cinco e meia. Já cheguei aqui no dentista. Só vou atravessar a rua. E aí... Vou mostrar pra vocês quando eu terminar a manutenção. Esse é o look de agora. Macacãozinho. Já tô no dentista. Vou passar o fio dental nos quarenta e cinco minutos no segundo tempo. Já vou passar. Eu tive que comprar esse passador de fio dental, porque eu não tô conseguindo passar o fio dental nos meus dentes direito. Tava um calço. Desenho de cobrir o dente, tá? Mas tô dando uma repassada. Acabei de sair do dentista, gente. Olha isso aqui. Meu Deus, eu vou sofrer. Vem aqui no açaí. Que o Iago e a minha sogra vai fazer cumpres. E aí tô esperando o Iago chegar. E eu tô tentando deixar a minha sogra. Vamos fazer cumpres. Vamos comprar as cumpres. Acho que vou pegar um desse. Vlogson. Ai. Tava precisando de uma hidratação. Fazia tempo que a minha acabou e não comprei outro. Já passamos o carrinho de comidas. Deu 630 até agora. Vai dar nós. Isso é certeza. Aqui tem coisas de higiene, de limpeza. Já fizemos as compras. Quanto que deu o total? Oitocentos e... Não sei. Porrada. Agora são oito e quarenta e sete. Vou trocar uma bolsa nos shops. E a gente vai embora. Pra jantar, descansar. Para de arrumar. Já tomei um banho. Esse é o look de agora. Vou pegar a janta. Bom dia. Hoje é sábado. Agora são meio-dia. Tá um tempo chovoso. Já choveu. Tá frio. Preparei um cafezinho. O mito é meu. O da neném é do Iago. Um pão é meu. Meio pão do Iago. Querendo um contão. E esses bolas pra ele. Vamos levar lá. Eu só vi um avião passando. Agora tá comendo. Depois de ficar com cara de cu. Ficaram de cu. Sei que você tinha feito tudo pra você. Faz nada pra mim. Seu cu. Eu ainda coloquei um filme aqui. Que nem tava prestando atenção. Nem começou o filme. Você é um defenso voluntário. Tava aqui terminando de fazer meu pé. Já fiz. Tirei o esmalte branco que tava. Passei uma basezinha. Tirei as cutículas. Agora eu vou tomar um banho. Lavar o meu cabelo. Mas antes eu preciso arrumar essa cama aqui. E vai ressechou. Ui. Então bora. Já é 4,40. Ela tá fazendo a barba. Aqui eu tive que colocar o passador, né? E colocar as ligas. Tô quase pronta. Vou com essa leguinha aqui. Meu tênis tá em casa. Eu vou passar em casa. Eu acho que eu vou comprar uma camiseta. Antes de ir. Porque eu quero colocar uma camiseta. Eu vou pegar. Esse é o look. Vou trocar de tênis. Eu vou comprar uma camiseta ainda. Mas ainda eu vou com essa. Deslouça de frio aqui. Tá ótimo. Paramos para abastecer. Agora é 5h47. A gente tem que estar lá 6h26, 6h30. Tá dando 5 minutos. Agora é 6h35. Amor. Meu Deus. Foi devagar, cara. Nossa senhora, véi. Fiquei tonta. Chegamos, né? Já era para estar pulando lá. Ah, os dois travou, parça. Cheirando o próprio peido. Cheirando o próprio peido, ó. Chegamos no shopping. Gente, é muito grande. Me espera. Eu faço a vergonha sozinha. A gente veio aqui comprar as camisetas e comprei essa daqui. Já vou sair com ela. Vou mostrar para vocês aqui o Yaku. Estou atrasado. Estou atrasado. Estou atrasado. Já pagando estacionamente. O Yaku está saindo com depressão depois de ter pagado 140 reais numa camiseta aqui. Erraram o preço. E ele teve que pagar 140 reais. Lei do consumidor. Que da hora. Olha que da hora. Meu Deus. Meu Deus, que da hora. Meu Deus, que da hora. Está tudo brilhando. Já baixei meu espírito de youtubers. Pegou a chave. 5,2. 5,2. 5,2. Wow, você está standing com dor. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Morreu Falta 10 minutos pra acabar Tô muito cansada Suando muito Finalizando o rolê Falta uns 5 minutos Menos de 5 Estamos aqui Agora é 10 e 11 Yaku passou na hamburguerinha pra comer hambúrguer Pra pegar o hambúrguer dele Vou passar no delivery do Mac Pra pegar Porque a gente tá com fome Não tem como esperar E a gente vai pra casa Tomar um banho Descansar Porque hoje foi punk Mas foi muito legal Meu pescoço Yaku comendo dele E a gente passou aqui no Mac Boa noite Como é o seu pedido? Boa noite Eu quero uma batata frita com cheddar e bacon Ok Um Mac Chicken Apenas o pão e o frango Ok Um suco de uva E a bonita passando o creme no pescocinho do gato Porque está doendo Está doendo E eu com dor nas costas Pode apertar Aperta Nossa A gente já vai dormir E foi isso mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Curte Compartilha Comenta Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Amanhã a gente não vai fazer nada de mais Eu vou estudar Vai ser um domingo mais pra descanso E ao longo da semana Eu gravo outro vídeo pra vocês Então Um beijo E até o próximo vídeo